E diz Ana Esse é o DJ Luan O mágico dos bailes Respeita o mágico caralho Olha que foda, mas Luca Elas são tripadeira Nem acabam a segunda Ela já queda a tícira Nesse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto As novinhas da zona sul É maior voto As novinhas da zona norte É maior voto As novinhas da zona norte É maior voto As novinhas da leste É maior voto É maior voto É maior voto Ela olha pra cara do DJ Vai com o rabito 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 Fodê Fódio, 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 fódio Ahn, ahn A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL